Você que procura moda feminina, você que gosta de se vestir bem, que quer estar na tendência, atualizada com os últimos lançamentos da moda, eu convido você a conhecer a luxuosa Amora Glam, recém-inaugurada aqui no Boulevard, um espaço maravilhoso para a gente que é aficionada por moda. E eu tenho o imenso prazer de apresentar para vocês minha amiga empresária e consultora de moda, Elisângela Coranchone, Elisa, a loja tá linda, a gente que ama moda, agradece. É, eu tô muito feliz também com essa nova conquista, primeiramente obrigado, Fá, em poder trazer para as mulheres de Ribeirão e região, essas novas marcas como Les Alès, John John e exclusividade Gata Bacana. Hoje, por exemplo, eu tô vestindo Gata Bacana e você, Les Alès, gostou, Fá? Amei, gente, tenho certeza que você que ama moda, que gosta de estar antenada aí, vai adorar conhecer a Amora Glam, porque a moda mora aqui.